É uma satisfação hoje poder vir falar da Semana Farroupilha de Lagoa Vermelha. Isso. Hoje, na condição de vice-presidente da comissão organizadora da Semana Farroupilha, nós nos organizamos em 18 entidades para organizar... O maior número de entidades até agora envolvidas no evento. O maior número de entidades envolvidas no momento. Me permite falar as entidades, Ademar. É importante destacar. Nós temos, então, na organização a Prefeitura Municipal de Lagoa Vermelha, com a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto e Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Câmara de Vereadores, Brigada Militar, CTG Alexandre Pato, Piquete 35, o GAM Lagoa Vermelha, CTG Bombacha Branca, EMATER, Escola Estadual Trajano Machado, Grupo de Escoteiros Guaianás, Núcleo de Cavalos Criolos, Conselho Municipal de Políticas Culturais, Conselho Municipal de Turismo, Sindicato Rural de Lagoa Vermelha, Caseiros e Capão Bonito do Sul. Ah, é não? 18 entidades? 18 entidades. Nos organizamos, foi feita a escolha da comissão executiva, na qual tenho como presidente o Lucas Mota, Secretário de Desenvolvimento Econômico, eu como vice e a secretária Flávia Favreto, que é a presidente do Conselho de Cultura. A programação como é que está sendo elaborada, Liliane? A programação está sendo elaborada em reuniões periódicas que nós fazemos com essa comissão, ainda por definir e divulgar posteriormente, logo já vai ser divulgado. O que já está definido? Definimos algumas datas, algumas atividades, mas vamos deixar para divulgação posterior. Exatamente. Exatamente.